O Ministério Público Mineiro obteve uma decisão liminada à justiça determinando o bloqueio superior a 346 milhões de reais da Uzi Minas, em Patinga. A decisão atende ao pedido do MP que propôs uma ação civil pública contra a empresa requerendo reparação por dano moral coletivo em razão da emissão de poluentes. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui o repórter Ivan Duarte que vai atualizar para a gente a tal da poluição atmosférica. Boa tarde para você, Ivan. Informação. Oi, Nicomedes. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui por essa edição de terça-feira do Balanço Geral. Essa emissão de poluentes, de acordo com a justiça, está em desacordo dos padrões, normas, as normas ambientais do país. Ou seja, está em desacordo com os padrões especificados pela legislação ambiental em vigor no país, causando poluição atmosférica. Conforme a decisão, as provas colhidas pelo Ministério Público de Minas Gerais demonstram que desde a fundação da empresa, em setembro de 1996, a Uzi Minas pratica condutas agressivas ao meio ambiente, seja através das emissões atmosféricas geradas nas diversas áreas da empresa, da emissão de partículas sedimentáveis em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação ambiental. Essas partículas sedimentáveis são conhecidas pela população de Ipatinga como aquele pó preto, além de outros agentes poluentes lançados na atmosfera e rios da região. Ainda conforme a liminar, não resta dúvida quanto ao potencial ofensivo na conduta da empresa ao meio ambiente da cidade de Ipatinga e arredores, diante da sua inércia no investimento de medidas eficazes na redução de seus poluentes. Para a Justiça, a população de Ipatinga, por décadas, foi e continua sendo exposta a índices alarmantes de poluição do ar, que ocasionam problemas notórios de saúde. A liminar destaca também que sujeitar os habitantes de uma cidade ao meio ambiente desequilibrado, hostil à sua saúde, sem qualquer perspectiva de melhora da situação pelo agente poluidor, que objetiva lucro expressivo em sua atividade produtiva, revela o descaso pela demanda da questão ambiental e também da coletividade. Nico, a decisão liminar da Justiça ainda diz que reconhece a expressiva importância da Uzi Minas para a economia local no Vale do Aço, só que também diz que os ganhos da empresa também foram considerados na decisão. O texto diz ainda que a produtividade e a lucratividade devem ser pautados por limites ambientais. Isso é o que diz a decisão liminar, né, Nico? Então, a nossa equipe de produção foi também atrás da versão da empresa, que, em nota, disse que segue todos os compromissos assumidos com o Ministério Público de Minas Gerais e com a comunidade para reduzir a poluição e que, além dos controles existentes, novas medidas foram implementadas, como a instalação de canhões de névoa em diferentes pontos da usina, aplicação de polímeros, revitalização do cinturão verde, reforço na varrição mecânica e na umidificação de vias internas. A empresa disse também que instalou uma central de monitoramento e uma rede automática de monitoramento de particulado, iniciativa, segundo a empresa, pioneira entre as siderúrgicas do país, e que a central conta com seis pontos de monitoramento instalados na cidade e que indicam aí, né, a redução das emissões. São essas as duas versões, a da justiça e a da empresa, Niko. Aí, o Ministério Público conseguiu sucesso, a decisão eliminar, então, significa que o mérito que está sendo discutido ainda não foi discutido e não foi decidido sobre ele, né. A decisão eliminar é quando o Ministério Público diz para o juiz, ó, já de pronto o senhor bloqueia isso aqui, para quando chegar no final, e ficar resguardado esse valor aqui. Por isso que chama a decisão eliminar, né, com base em dois princípios do direito, chamado Fumos, Bones e Uris, que é a fumaça do bom direito, e o perículo mora, que é o perigo da demora. Tá aí, para quem gosta do direito, mais um pouquinho aí nas páginas do Balan Geral. Obrigado, Ivan, por sua informação.